Os Corações Apaixonados Rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue Sem tua atenção Eu tô pintando a tua cara em cada rosto Por esse universo Pra ter faceta perto Em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo Acho que mesmo eu tô ficando cego Pode me chamar de louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz e vi enxergar Eu te abracei sem te tocar Eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz e vi enxergar Eu te abracei sem te tocar Eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Eu tô pintando a tua cara em cada rosto Por esse universo Mas isso me faz bem Ouvi tua voz e vi enxergar Eu te abracei sem te tocar Eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco A gente acabou A gente acabou de fazer amor Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Ela que eu amo Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Não posso negar Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou dependente Sou dependente Agora sim Eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou tá lá porque minha banda vai tocar Chama a galera que vai dar bom Bota volume pra gente passar o som O que é que essa mulher tá cantando aqui, Luli? É uma mulher ou um ovo? Rapaz, vamos descobrir agora Canta aí com o caravinho, macho aí Segura! Nandinho, me diga o que é que essa mulher tá cantando É um ovo que tá cantando Canta aí com o caravinho, macho aí com o caravinho Ei, maninha, esse forró é aonde? Que a mulher adota bebendo igual os homens Ei, maninha, esse forró é aonde? Que a mulher adota bebendo igual os homens Eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá porque minha banda vai tocar Chama a galera que vai dar bom Bota volume pra gente passar o som Agora foi que deu, Luli? Segura, meu filho! Que diabo cê tá dizendo? Que diabos 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 cê tá dizendo? A cerveja tá descendo quadrada Se eu troco por bebida doce e amarga Esse paredão aí tá tão sem graça Já tô abrindo a boca, quero ir pra casa Chegando em casa só tem um travesseiro E quando deito só lembro o teu cheiro Bati vontade daquele teu beijo Alguém me lembra a parte boa e de ser solteiro Mas tu vai superar, isso eu cansei de ouvir O problema é que o povo não sabe o tamanho do sim Se tua boca não fizesse tanto estrago Se na cama não fosse tão encaixado Meu coração não tava assim só um bagaço Eu nunca vi ninguém ser tão insuperável Se tua boca não fizesse tanto estrago Se na cama não fosse tão encaixado Meu coração não tava assim só um bagaço Eu nunca vi ninguém ser tão insuperável Tão insuperável Chegando em casa só tem um travesseiro E quando deito só lembro o teu cheiro Bateu vontade daquele teu beijo Alguém me lembra a parte boa e de ser solteiro Mas tu vai superar, isso eu cansei de ouvir O problema é que o povo não sabe o tamanho do sim Se tua boca não fizesse tanto estrago Se na cama não fosse tão encaixado Meu coração não tava assim só um bagaço Eu nunca vi ninguém ser tão insuperável Tão insuperável Tão insuperável Se tua boca não fizesse tanto estrago Se na cama não fosse tão encaixado Meu coração não tava assim só um bagaço Eu nunca vi ninguém ser tão insuperável Tão insuperável Tão insuperável Tão insuperável É o som do Kiko Chicabana e Guilulinha É o Kiko Chicabana e Guilulinha Quando você reclama que eu sou meio grosso Que o meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade o meu amor é doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra da vida e no final engana Eu sou diferente com esse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar É o som do Kiko Chicabana e Guilulinha Quando você reclama que eu sou meio grosso Que o meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade o meu amor é doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra da vida e no final engana Eu sou diferente com esse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo É que eu sou diferente com esse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade isso não é engano Esse é meu jeito de amar 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 O meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Senta pro raqueiro 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 Aqui a botada é bruta É tapa na raque puxando cabelo Senta pro raqueiro Aqui a botada é bruta É tapa na raque puxando cabelo O meu jeito de amar O meu jeito de amar O meu jeito de amar Amor Amor, te quero Se for preciso Eu espero Seu coração Seu coração ferido Cicatriza Todos os seus medos Vou proteger Com o feio Pra mim você pode se entregar Nosso amor vai durar Juro pra tu Eu vou ser tua mulher Eu vou ser tua mulher Te prometo Vai dar certo Viver Toda nossa história De amor Baby, vem ao que vier Sermos É pra tocar no paredão É pra lascar o coração É pra lascar o coração E chamar em perante E guia na minha É pra lascar o coração Amor, te quero Se for preciso Eu espero Seu coração Ferido Cicatriza Todos os seus medos Todos os seus medos Vou proteger Com o beijão Pra mim você pode se entregar Nosso amor vai durar Juro pra tu Juro pra tu Eu vou ser tua Mulher Te prometo Vai dar certo Viver Toda nossa história De amor De amor Baby, vem ao que vier Ser iluso Amor, se você mudar Eu vou ser tua mulher Eu prometo Mas se você não mudar Não vai dar certo Desse jeito Já são quatro horas da manhã Eu aqui Nesse mar Sofrer por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que eu não estou sozinho nessa Olho para o lado Vários com mesmo semblante Então quem souber de alguém ajuda aí Vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou Pra ex Bebado e apaixonado Marca aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou Pra ex Bebado e apaixonado Marca aí nos comentários Pra quem foi marcado tem o cupom Pra beber liberado Alô Alô Geraldinho Alô Quem nunca sofreu Opa A metaleira Pelo ar Que respira Que respira E tudo que realmente importa Por que você Por que você não liga Não tem um cantinho Por que você não liga E do que adianta Toda sexta Toda sexta é assim Se no final Se no final Sempre acaba em recaída Volta Sem você tá foda Nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Sei que você não existe sem eu Olha aí Olha aí music Clipes, vídeos Um abraço da Duplique, Lolinha E diz o momento Minuto da música Vambora, velho E toda sexta E toda sexta é assim Fala que não vou beber Mas vem pensando em você Não superei nosso fim Você ainda existe em mim Não adianta sair Se você não sai Se você não sai da minha vida Não adianta insistir Se no final Sempre acaba em recaída Volta Sem você tá foda Nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Você também não existe sem eu Volta Sem você tá foda Nem fechei a porta Sei que você sabe o caminho de volta Pelo amor de Deus Sei que você não existe sem eu Sucesso em Guilherme, Gustavo e outro, viu, velho? Você é mais uma, você é mais uma Sem você tá foda Ô, musicã Meu compadre João Lucas Música e show Tamo junto e misturado, velho Volta, mulher ruim Eu queria ser Se eleitor de drela Pra viver em sua boca Em toda vaquejada Eu só era ser Aquela fivela Pra passar a noite toda Agarrado dela Moreira serena da cor do pecado Me deixou no chão Sem cair no cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Deixa eu ser sua prisão Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na calmar e loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na calmar e loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Eu queria ser Se eleitor de drela Pra viver em sua boca Em toda vaquejada Eu só era ser Aquela fivela Pra passar a noite toda Agarrado dela Moreira serena da cor do pecado Me deixou no chão Sem cair no cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Deixa eu ser sua prisão Sua fuga Na calmar e loucura Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser a lenha da sua chama É só prazer É só prazer Vida de gás Eu iluminei Falando de amor A lua com certeza está de prova Nas noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar E lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil te esquecer Olha que a lua com certeza está de prova Nas noites é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil Assim fica difícil te esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim Tchau, tchau, tchau Lua Um abraço pro meu parceiro Kigo Cedês Mini paredinha Kigo Cedês Estourado de pinhão Sergipe Tamo junto A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo Eu tô querendo ter contigo uma vida Preparado pra trocar a vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Preparado pra trocar a vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Ligue 079-999-72027